Salve rapaziada, aqui é o Nes, dessa vez galera, estou aqui no OCSGO.net com 500 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir muitas e muitas caixinhas aqui no OCSGO.net E mano, chegou uma nova caixa aqui no site rapaziada Uma caixinha só de agentes, molecote, velho, excelente demais rapaziada Se liga só, ela custa 99 centavos e só tem agente rapaziada Muito interessante essa caixa, particularmente já gostei pra caramba E vamos abrir essa caixinha hoje aqui no OCSGO.net rapaziada, muito da hora E mano, eu vou rodar a minha roda de bônus aqui no site Você pode girar diariamente e totalmente de graça, molecote Vamos ver o que eu vou ganhar aqui rapaziada Será que vem alguma coisa maneira? Beleza, ganhei dois pontos bônus aqui no site Você pode girar diariamente e totalmente de graça, fechou rapaziada? Então vamos que vamos rapaziada E mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no OCSGO.net Depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 50% de salda a mais totalmente de graça E aí é só você digitar o valor que você quer depositar E depois clicar em adicionar fundos à conta E aí vai abrir essa aba E você tem as opções de depositar Por cartão de crédito, pelas suas skins E também por boleto E diversos outros métodos Fechou rapaziada? Se você depositar de 1 a 2 dólares Você ganha um brinde de 6 reais Que no caso é uma Glock partido Se você depositar de 2 a 10 dólares Você ganha um brinde de 10 reais Que no caso é uma WPFU Se você depositar de 10 a 40 dólares Você ganha um brinde de 22 reais Que no caso é uma K47 Hatch Rod Se você depositar de 40 a 100 dólares Você ganha um brinde de 40 reais Que no caso é a nova M4A4 Cyber Security E mano, se você depositar de 100 a 400 dólares Você ganha um brinde de 100 reais Que no caso é a nova Glock Neonor E se você depositar acima de 400 dólares Você ganha uma faca De 500 até 1.500 reais É permitido 4 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo Na minha livezinha Ou seja, se você quer saber sua posição no formulário Quando você vai receber E ver as trocas ao vivo rapaziada Viu enviando os brindes ao vivo É só aparecer lá na minha live Que quase todo dia eu estou fazendo live Enviando os brindes, jogando com a rapaziada Então dá uma passada lá Fechou moleque watch? O link do formulário está aqui na descrição Então vamos que vamos rapaziada Velho, 500 dólares Vou começar abrindo uma caixinha Só para aquecer rapaziada Eu vou abrir 4 caixinhas Classfield aqui no site velho Velho, vai dar quase 20 dólares Vamos ver o que vem de interessante para a gente Fechou rapaziada? Será que vem uma coisa maneira? Ó, se liga só rapaziada É cara, isso aqui pode dar uns 10, 12 dólares Deu 14, beleza, beleza Gastei 18 só para aquecer Está de boa na lagoa E vamos partir para a caixinha do agente velho Eu vou abrir esses 80 dólares Que tem aqui no site Dessa caixinha Nossa, vai dar muita abertura Caraca, mas vamos que vamos rapaziada Vamos que vamos Vamos abrindo mano Será que vem algum profit Para a gente interessante? Seria excelente né velho Obviamente rapaziada Opa, 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 opa Beleza, será que vai dar bom? Deu 3,89 Eu gastei 3,96 Beleza, deixa eu abrir um em modo rápido 5 dólares rapaziada Beleza mano 5 dólares Vamos abrindo mais rapaziada Vamos abrindo mais Molecote Vamos rapaziada Beleza mano Não vem tanto agente de raridade azul velho Vem uns agentes maneiros mano 3,53 Beleza rapaziada Porque isso aqui cara É uma caixa que a pessoa tem que Mano, eu quero só o agente velho Eu quero jogar com o agente lá no CSGO Essa daqui é a caixa mano Excelente rapaziada Muito da hora isso daqui Deu 3 dólares Agora vamos abrindo isso aqui em modo rápido cara 3,82 Cara fica na média de 3,80 Às vezes sobe um pouquinho É regular mano É regular rapaziada Os agentes de raridade azul velho Que eles não chegam a pagar quase nada Esse aqui é um pouquinho mais caro Vamos ver Ele vale 3,86 mano Só ele é profit pra caramba mano Esse rostinho aqui vale 52 centavos É bem barato Vamos abrindo em modo rápido Isso daqui ó 2,79 Não veio nenhum caro Vamos abrindo Vamos ver o que são caros aqui mano Ó esses dois últimos aqui são caros É mano Os de raridade laranja aqui no site São bem caros mano Se liga só Não veio nenhum de raridade laranja pra gente Veio um rosa ali Marcos 45 centavos Só deu 3 dólares Beleza Vamos abrindo em modo rápido isso aqui velho Beleza mano Beleza Beleza 4 Nossa 4,59 Só essa gente aqui mano Incrível que pareça Eu jogo com ela mano A comandante mano 6,87 totais Gastei 3,96 Beleza Mano gostei e gostei pra caramba Dessa caixinha de agentes Aqui no csgo.net Da hora pra caramba Depois vamos abrir uma caixinha só Pra ver o que que vem pra gente cara Vamos ver né rapaz Ó não vem nenhuma de raridade azul agora Será que vai vir profit? Vamos ver 3,27 É fica na média de 3 dólares velho Vamos abrir umazinha só Ver o que que vem de interessante aqui pra gente velho Mano curti Curti a caixa pra caramba velho Pra quem gosta de agentes pra caramba mano Essa aqui é a caixa 99 centavos Ó vem 54 agora Vamos abrir em modo rápido 43 Vamos abrindo de 4 em 4 mano 3,85 Deu uma melhorada agora Vamos abrir mais 4 mano Vê se é uma paradinha maneira pra gente velho Cara Esse aqui eu acho que é centavos né velho Vamos ver É centavos É 45 centavos só E vamos abrindo Opa deu 7,48 Esse aqui é caro pra caramba velho Quase 5 dólares isso aqui mano Beleza Beleza Ó se liga só mano Agora se vê a gente de centavos pra gente Deu 2,42 Mano Temos mais 20 dólares aqui no saco Vamos abrindo tudo Beleza Beleza 2,86 Vem de raridade vermelha Vermelha Laranja pra gente Sei lá Vem que vamos 3,15 Dá pra gente abrir mais 2 aberturas Tranquilo 4 dólares E a última abertura Deu 3,41 Beleza Mano eu tenho aqui no meu inventário Eu tenho quantos dólares Tem 94 dólares mano A gente acabou perdendo um pouquinho Lá na caixinha Classfield A gente perdeu 4 dólares Lá na caixa Classfield Então tá basicamente A mesma coisa né rapaziada Beleza mano Excelente demais O que eu vou fazer cara Eu vou vender tudo isso daqui Eu vou abrir mais da caixinha Só dos agentes Mano 94 dólares A gente tem que abrir até 100 dólares E terminar com mais de 94 dólares Eu vou abrir tudo em modo rápido Rapaziada Começamos no Profit Começamos bem Vamos que vamos mano Tudo em modo rápido Rapaziada Vai dar mais ou menos Mais 20 e poucas aberturas Beleza Tá vindo um pouquinho a mais agora Tô gostando Tô gostando 4,27 Beleza Aproveitamos alguns centavos Mas algumas tá vindo de 2 dólares e pouco Ó veio um agente rosa Mas veio um dólar só de vale Não sabia que era tão barato assim Ó 2,80 Nossa 5 dólares Beleza Beleza Melhorou Melhorou bastante Mano Que bom rapaziada 13,29 5,31 13,39 Beleza Mano A gente tem mais ou menos agora 10 e 9 aberturas aqui no site né Que vamos Bom 7,42 Beleza mano Vamos ver se dá pra aprofitar Só com 100 dólares 94 dólares na verdade Só na caixa dos agentes Mano Vamos ver velho 7 dólares Feliz mano 6 dólares Nossa Sem que aprofitar nessas últimas aí mano Beleza Temos mais 3,31 Só que Eu vou gastar alguns centavos Fechou rapaziada Mas vamos que vamos 2,66 Acabamos perdendo de qualquer jeito Tô com 99 dólares Rapaziada Velho Excelente demais mano Profitamos 5 dólares Só na caixa dos agentes Mano E velho Se a gente somar isso daqui Rapaziada 399,35 Mais 99,70 A gente tem 499 dólares Mano A gente conseguiu Profitar 5 dólares Aqui na caixa A gente gostei Gostei bastante rapaziada Obviamente é uma caixa Bem, bem Tipo O cara quer um agente É aquela caixa ali mano Que só tem agente Tá ligado rapaziada Agora vamos profitar Com o saldo que sobrou Aqui no site pra gente Velho Eu vou abrir 4 caixas Do menino saldo Vou gastar 42 dólares Se não me engano A gente tem que terminar Esse vídeo com mais de 500 dólares Rapaziada Vamos que vamos Molecoate Mano Se liga só Vi uma Jigolzinha Cobalt Veio 48 dólares A Jigol viu 27 dólares Beleza velho Sobrou 357 dólares Aqui no site Eu vou fazer o seguinte Rapaziada Velho Eu vou abrir 4 caixinhas Elon Musk Mano 50 dólares Velho Eu já ganhei até faca e luva Nessa caixinha Será que a gente consegue Algo alguma coisa boa de novo Vamos ver Ó A Orbit pode vir uns 20 dólares Quase 20 dólares As bloquezinhas até mais Veio 26 Ó A Orbit veio quase 20 dólares A M4S que veio muito barata E as bloquez também Eu vou fazer o seguinte Rapaziada Eu vou abrir mano 4 caixinhas Lula Molusco Mano Será que vem uma Que maneira velho Tomara velho Imperatriz Seria muito bom Imperatriz Ó beleza Duas Masterpiece Não tá ruim não velho 20 e poucos dólares Cada uma Não 19 Deu 59 velho Deu 88 A gente tem que profitar Com esse saldo aqui Que sobrou pra gente E eu vou tentar profitar Em que caixa velho Deixa eu ver Quanto que eu já tenho Que no meu inventário Eu tenho 233 dólares Beleza velho 233 dólares Eu vou abrir essa nova caixa semanal Velho Da Dreamhack velho Eu vou gastar 39 dólares Mano Beleza Passou a bloquezinha Beleza 53 dólares Mano A BluNet veio 17 Eu gastei 39 Profitamos e profitamos bastante Sobrou 179 dólares Aqui no site Velho Eu vou abrir que caixa velho A Bitcoin tá 79 dólares Mas eu vou abrir a caixa Mas eu vou abrir a caixa Tinha Spirit Rapaziada Eu vou abrir a caixa Tinha Spirit 42 dólares Mano A caixa tem que dar um profit Muito bom pra gente Velho Vamos ver Beleza Mano Para, 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 para O Passa também Que é uma blood sport Velho Beleza 69 dólares Eu gastei 42 Foi 137 Eu vou tentar ir Por mais que de 200 De 200 nos aprimoramentos Aqui no OCSGO.net Cara Eu vou tentar ir Rapaziada Deixa eu ver Algumas que da hora Mano Eu vou tentar ir Por essa K47 Case Harned Mano Comeu 130 Vou ter 68% De chance Vamos ver se vem pra gente Rapaziada Beleza Mano Olha isso Onde parou Velho Que eu falo pra vocês Velho Eu sempre gosto De fazer aprimoramentos Tranquilos Rapaziada Aprimoramento arriscado Às vezes não dá bom Né velho E mano Eu comecei com 500 dólares Nesse vídeo Estou terminando Com 540 dólares 40 dólares de profit E também Profitamos Na caixinha Rapaziada Dos agentes Velho Ah Neide Mas você foi de 94 Pra 99 Mas a gente acabou Perdendo aqueles 4 dólares Na caixinha Classfield Rapaziada Se a gente contasse 4 dólares Da caixinha Classfield A gente ia feito 103 dólares Ou seja A gente profitou Na caixinha Dos agentes Mano Gostei Gostei Pra caramba E o que Que eu vou fazer Rapaziada Se liga só Molecote Eu vou vender Duas skins Eu vou vender Duas skins E eu vou abrir Duas caixas De agentes Fechou E o mais caro Que vim Eu vou sortear Pra você Ah Neide Já veio um agente De mil dólares Obviamente Eu não tenho agente De mil dólares Mas se vier O mais caro Eu sorteio O mais caro Fechou Vão ser duas caixas O mais caro Eu vou sortear Pra vocês Rapaziada Ah Neide Já veio uns 40 centavos E outro de 41 centavos Vou sortear O de 41 centavos Vamos ver o que Que vai vir Pra vocês Se liga só Qual é o mais caro Aqui O mais caro A gente sorteia Pra vocês Foi esse aqui Rapaziada Foi esse azulzinho Aqui Beleza De banana Vou solicitar Esse agente Aqui Vamos fazer de novo Vamos tentar pegar Um mais caro Pra vocês Vamos tentar pegar Um mais caro Deixa eu vender Essas skinzinhas Aqui Vamos tentar pegar Um mais caro Vamos tentar pegar Um mais caro Vamos ver Vamos ver Vamos vender Outra skin Vamos tentar pegar Um mais caro Pra vocês Vamos ver Rapaziada Duas caixinhas De novo Velho Agora tem que vir Pelo menos Um maneiro Vamos ver Será que vem Um maneirinho Oh beleza Beleza Mano independente Eu vou sortear Esse daqui Esse rostinho Se esse for mais caro 51 centavos É velho É melhor Até sortear Um outro Rapaziada Mano Eu tô abrindo Quatro Agora Vamos abrindo De quatro Em quatro Ver se a gente Pega um maneiro Pra vocês Vamos ver Oh moleque Eu gostei Desse aqui Sniper 89 centavos Ganhamos um de 1,20 Mas eu gostei Daquele Ele é da hora Vamos abrir Mais quatro Beleza 1,50 Essa daqui Beleza Essa daqui Mesmo Rapaziada Dá pra gente Abrir mais uma Vamos abrir Mais um Em modo rápido Beleza Mano Vou sortear Essa daqui De 1,50 Foi a mais cara Que a gente conseguiu Se não me engano Velho Vamos sortear Essa daqui 1,50 Rapaziada É o sorteio Desse vídeo De um agente Cara Então é isso aí Rapaziadinha Mano Pra você participar Do sorteio Desse vídeo Cara É muito simples Mano Deixa um comentário Muito da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu trade Link do lado Rapaziada Mano Comenta o que você achou Dessa caixa Gente Eu particularmente Gostei pra caramba A gente conseguiu Profitar Nessa caixinha Molecoate Gostei E gostei Muito Muito irregular Achei excelente Rapaziada Deixa aquele like Zona o vídeo Se possível E verifica Se você já é inscrito Do canal Fechou rapaziada Mano Chegou aqui Mano A gente Rapaziada Mano Excelente De 1 Ai Isso daqui Velho Caraca Mano Uma trade De 1 Agente Cara Mano Incrível Isso daqui Rapaziada Velho Eu vou aceitar Essa trade Aqui com certeza Mano Mano A Steam Ela tem Uma manutenção Infinita Cara Que isso Cara Mano Eu não sei O que acontece Cara Caraca Mano Por que Existe uma manutenção Infinita Disso aqui Cara Beleza Mano Consegui Rapaziada Aceitar Vamos dar uma olhada Nessa gente Mano Se liga só Rapaziada Velho Vamos nos mais novos Aqui E essa aqui Tá a gente Rapaziada Mano Caraca Ele é maneiro Pra caraca Mano Ele é muito da hora Mano Como é que ela fala Deixa eu ver A animação dela Acho que lá Não tem como ver E ela Ela meteu Que isso Cadê o agulho da câmera Olha o rosto dela Mano Da hora Pra caramba Rapaziada Gostei Gostei Muito Dá pra botar ela Com mais armas Aqui Pô mano Da hora Vamos botar ela Com a minha M4S Fica maneiro Cê é louco E em live Rapaziada Na minha live Eu fiz um craft Muito da hora Eu abri muita Mas muita Cápsula Do Major E olha o craft Que eu fiz Vocês acharam Que ficou da hora Mano Dentro do game Isso daqui Tá muito Muito da hora Dá uma passada Na minha live Que eu mostro Pra vocês Dentro do game Rapaziada Tá aparecendo Na tela E eu envio os brindes Tudo por lá Fechou rapaziada Eu envio os brindes Realizo os sorteios Tudo pela minha live Fechou Então dá uma passada Lá na minha live O Nick tá aparecendo Aí na tela pra vocês E no comentário fixado Eu vou botar O linkzinho também Fechou rapaziada Mano Não esquece Dá uma passada lá Verifica a sua posição Sobre os brindes Sobre os sorteios E tudo mais Fechou Mano Cê pode jogar comigo Você vendo a minha live Você ganha skin E CSGO De graça Fechou Sem fazer nenhum tipo De doação Ou seja Vale muito a pena Você ver a minha live Fechou rapaziada E esse aqui foi o craft Dentro do game Isso daqui fica muito Muito da hora É porque Não tá batendo Um sol E um brilho Tá ligado Mas quando bate um brilho Nesse meio 4S Foi simplesmente Sensacional O novo time Do professor Rapaziada Velho Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo lhe junto Valeu Fui